Após denúncias de estupros, mulheres e crianças ganham abrigos exclusivos no Rio Grande do Sul. Desastre ambiental gigantesco também em Maceió. CPI da Braskem conclui investigação sobre o afundamento do solo em vários bairros da cidade. Auxílio Internet. Câmara analisa projeto que garante conectividade a pessoas de baixa renda. Para além da educação, a gente trabalha outro tema importante que é a telesaúde, a telemedicina, que tem a necessidade dessa conectividade também para chegar nos lugares mais distantes. Oi pessoal, em parlamentos como este que são tomadas as decisões que regem a sua vida. Eu sou a Andrea Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você as iniciativas parlamentares que acontecem não só em Brasília e que impactam a vida do brasileiro, país afora. Vamos lá? A população do Rio Grande do Sul tem vivido grandes desafios com as enchentes que assolaram o Estado. Mas um deles não tem nada a ver com mudanças climáticas. Após denúncias de estupros nos abrigos, mulheres e crianças ganharam locais exclusivos para elas. Quem conta essa história é a nossa parceira, a TV Assembleia do Rio Grande do Sul. Diante da maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, mais de 600 mil gaúchos tiveram que abandonar suas casas. Destes, quase 80 mil não tem sequer a opção de ir até a casa de um familiar ou amigo. As águas que invadiram ruas e cartões postais do Estado também ocuparam os lares de famílias que hoje dependem da ajuda de voluntários e do poder público. Só em Porto Alegre foram criados pela Prefeitura, em parceria com entidades civis, mais de 140 abrigos. Nesses espaços, os desabrigados têm refeições diárias, locais para dormir e apoio nesse momento de vulnerabilidade. No entanto, até nesses locais que deveriam ser seguros, a violência se fez presente. O Ministério das Mulheres e o Governo do Estado receberam denúncias de abusos sexuais contra mulheres e crianças nestas estruturas emergenciais durante a crise climática. Nos primeiros dias, pelo menos 11 suspeitos de praticar esses crimes foram detidos. E para driblar esse cenário, espaços como esse aqui, no bairro Santa Cecília, em Porto Alegre, busca oferecer segurança, especialmente para mulheres e crianças. Por aqui tudo é pensado para que essas mulheres que já perderam muito se sintam acolhidas e protegidas. A ideia desse abrigo exclusivo para mulheres e seus filhos foi da Ali Klem. Ela é a idealizadora do Aliadas, grupo de mulheres que buscam inspirar e exaltar o potencial feminino. Ela conta que as notícias de violência em abrigos pelo Estado a motivaram a criar esse espaço seguro e acolhedor. Foi urgente, quando a gente viu a vulnerabilidade em que essa população se encontrava, as pessoas são boas, agora tem quem não é, né? E aí a gente verifica e acha soluções. E isso aqui é uma das soluções que se encontrou para dar tranquilidade para essas pessoas que já passaram por uma tragédia tremenda, então que possam dormir de noite, fechar os olhos e descansar em paz, sabe? No abrigo Aliadas, voluntários buscam deixar o ambiente o mais acolhedor possível. O objetivo é que as mulheres e seus filhos possam descansar com tranquilidade e se organizar para tudo que ainda as aguarda. A gente poder ver um sorriso e aquele olhar mais descansado no outro dia é incrível, essa é a realização. Esse sorriso citado pela Ali, a gente observa em mulheres como a dona Elisabeth. Aos 64 anos, ela foi resgatada junto dos seus pets por bombeiros no bairro Navegantes, na zona norte da capital. Um dos bairros mais atingidos pela cheia do Lago Guaíba. A gente está mais segura aqui, a gente conversa muito, a gente fez uma amizade bonita aqui nesse lugar, sabe? Não tem o que não falar de bom daqui. E não pense que voluntários homens não são bem-vindos. Por lá nós encontramos os homens de confiança. A gente tem alguns homens de confiança aqui, são poucos homens que acessam aqui dentro, mas é necessário ter para alguns serviços, alguns homens disponíveis, eu acho que nesse ambiente também. O Girley é marido da Tatiane e pai da Ana Paula. A família toda tem dedicado o seu tempo e carinho para fazer do local um aconchego depois de tanta tristeza. E não tive a minha casa atingida, graças a Deus. Então assim, mas ao mesmo tempo todos fomos atingidos. Mas minimiza, aquece o coração, assim, vê as crianças dormindo quentinhas, protegidas com as suas mães, cansadas de terem brincado de tarde, comeram bem, com um cardápio acompanhado com um nutricionista. Então isso aquece o coração, ainda mais nesses dias tão frios que prometem pela frente. Por lá, há também equipes de psicologia, profissionais fundamentais para dar o primeiro atendimento às mulheres e crianças vindas de realidades devastadas pela água. Muitas chegam realmente com alguma agitação psicomotora, um estado de choque, porque também elas estão sendo transferidas de um outro abrigo para cá. Mas para ter esse acolhimento especial que nós temos aqui, com suporte, que nós sabemos que é, nós conseguimos estruturar algo diferenciado para recebê-las. E na medida do andamento, nós vamos atendendo todas as demandas emocionais das mães, das crianças, e principalmente já organizando o retorno delas ou para suas casas, ou para serem acolhidas por familiares, amigos, porque é importante que elas saiam desta situação vulnerável o mais rápido possível. A profissional de saúde explica que o atendimento psicológico também é importante para os voluntários que estão atuando na linha de frente de resgates e acolhimento. A ansiedade que as notícias excessivas têm causado para todas as pessoas, essa insegurança persistente, realmente é um fator que influencia. E apesar de tanta tristeza em todo o nosso estado, iniciativas como essa, que fazem toda a diferença, enchem de esperança o coração dos gaúchos. Pelo Abrigo Aliadas, é possível observar crianças se divertindo e mulheres que carregam cicatrizes, mas também cheias de expectativas de que no futuro as coisas vão melhorar. Eu espero não ter que botar os pés onde eu estava, não quero ver, não quero saber, não quero nada. Eu só, daqui para frente, eu quero ter o meu cantinho, ou um aluguel social, sei lá o que vai acontecer, ou eu alugar algum lugarzinho para mim, eu estando com meus bichos, o resto, eu só vou seguir para frente. Eu vou tentar me reerguer aos poucos, porque não é do dia para a noite que eu vou conseguir tudo isso. Mas eu tenho força de vontade, sabe? Eu creio muito em Deus. No Rio Grande do Sul, deputados estaduais tiveram que se reunir de forma virtual para votar medidas que vão amenizar a situação de calamidade do estado. A sessão extraordinária desta terça-feira foi histórica. Pela primeira vez, a votação foi realizada de forma totalmente virtual, ou seja, com todos os deputados online. Durante a pandemia, haviam sessões híbridas, em que o presidente da Assembleia ficava lá, no plenário 20 de setembro, dentro do Palácio Farroupilha, em Porto Alegre. Mas, dessa vez, o presidente Adolfo Brito também teve que deixar a sua residência em função das enchentes que atingem Porto Alegre, e buscou um lugar seguro no litoral norte, comandando a sessão plenária de dentro da Câmara de Vereadores de Capão da Canoa. Aqui nós estamos gerenciando a situação na presidência da Assembleia Legislativa, contando com uma equipe muito competente, tanto lá na Assembleia, quanto aqui também em Capão da Canoa, para gerenciar todas essas dificuldades que o Estado está passando e que a Assembleia tem que participar em tudo. A sessão plenária extraordinária virtual com votações foi possível de ser realizada graças ao envolvimento de diferentes setores da Assembleia, ligados à Superintendência Geral, Administrativa, Legislativa e de Comunicação. O ambiente virtual desenvolvido em tempo recorde durante a pandemia de 2020, para manter o Parlamento em funcionamento no período de isolamento, foi adaptado e testado para permitir o registro de presenças e os votos dos parlamentares com acesso remoto. Para permitir a votação virtual, foi necessária uma construção jurídica para mudar o regimento interno da Assembleia. A construção jurídica foi levada à mesa diretora, que se reuniu virtualmente também semana passada. Se transformou essa construção, essa sugestão, uma decisão de mesa diretora, de a partir de então propor ao plenário da Casa que se mudasse o regimento, para que nas sessões em estado de calamidade e estado de pandemia, declarados pela mesa, assim reconhecidos, As sessões poderiam ser virtuais, com votos e deliberativas plenas. Ou seja, nós quebramos a barreira do físico, nesse momento, para passar a democracia, o estado, ser representado em um ambiente totalmente virtual. Por que é 100% virtual? Porque o próprio presidente, em exceção, não está na Casa. Além de todos os servidores trabalhando de forma remota, foram mobilizados funcionários que estavam em municípios próximos ao presidente e ao deputado Issur Coque realizou a função de primeiro-secretário para o assessoramento durante a sessão. Isso é um marco porque é a Assembleia trabalhando, mas não dentro do prédio da Assembleia, mas unida e fazendo o que ela se propõe, que é legislar e é um momento que, mais do que nunca, os deputados precisam criar normas porque é uma catástrofe, mas precisa ser normatizado como atuar a partir de agora. Muito civismo no sentido de buscar aprovar os projetos importantes para encurtar distâncias entre o estado e a União, e o estado e também as determinações legais, modificando a legislação para que o estado possa ter muito mais rapidez na sua eficiência. Bairros inteiros transformados em ruínas, milhares de desabrigados, vidas profundamente impactadas. Não, a gente não está falando do Rio Grande do Sul, mas sim da cidade de Maceió, onde desde 2018 está em curso, e longe de chegar ao fim, um desastre ambiental gigantesco. O solo afundou na capital de Alagoas por causa da mineração de salgema pela empresa Braskem. Aqui no Senado, a comissão parlamentar de inquérito que investiga o caso apresentou o relatório. Quilômetros e quilômetros de destruição. Casas, edifícios, comércios, igrejas. Tudo em ruínas. Desde 2019, 14 mil imóveis que corriam risco de serem engolidos pelo solo foram desocupados na cidade de Maceió. De uma hora para outra, 60 mil pessoas deixaram seus lares, histórias, vizinhos e referências. Na primeira casa aqui, morava a minha tia Bernadette. Na segunda casa, a casa rosa, era a minha falecida avó com as minhas tias, tios também. Na outra casa amarelinha, era a minha tia Maria Giovanna. A outra casa amarela, número 38, foi onde eu nasci e me criei. Eram meus pais. A casa verde de cima, era o meu tio José Cícero. E ao redor de todas as ruas aqui, tios, primos e amigos. Essas pessoas viviam nos bairros que estão afundando em Maceió, em decorrência da mineração do salgema, que ocorre há quase 50 anos. A gente tem aqui cinco supermercados, oito colégios públicos, dois colégios particulares, nível superior, e isso a gente perdeu tudo. Mutange, uma comunidade da encosta, foi a primeira desocupada pela Braskem. Partes do Pinheiro, Farol, Bebedouro e Bom Parto também não estão habitadas. Aqui ficavam as três empresas da gente, uma imobiliária, uma clínica de psicologia da minha esposa e uma empresa de marketing. Todas elas fecharam ainda em 2019. Nós só viemos receber uma indenização muito abaixo do que deveria ter recebido em janeiro de 2023. Que empresa consegue ficar quatro anos fechada sem nenhum tipo de faturamento? Cumprindo o acordo judicial, a Braskem comprou os imóveis e pagou uma indenização de 40 mil reais por habitação e não por pessoa, o que é questionado. Os moradores reclamam que os valores pagos não compraram outro imóvel no mesmo padrão. A gente tinha mais ou menos mil metros quadrados. Como meus pais estavam idosos, eles partiram em quatro, que nós éramos em quatro, e cada um ficou com a parcela de um apartamento. Esse apartamento é um pouco maior, tem 84 metros, mas ele não tem uma área verde da qual eu preciso para trabalhar. Moradores relatam que assinaram os acordos por pressão. Os que recusaram a proposta da mineradora enfrentam falta de serviços básicos, como luz, e problemas estruturais nas próprias casas. O vizinho foi embora, olha pra ir a situação, olha pra ir. A gente gosta da casa arrumada, limpa, e a gente está perdendo os móveis e tudo. Perdendo os móveis é pouco. E a saúde da gente? E a minha vizinha lá da esquina, que morreu de depressão. E a outra que morreu aqui, três, três pessoas partiam. Só dessa rua morreu três pessoas com depressão. Equipamentos públicos, como escolas e hospitais, também se perderam. O cemitério Santo Antônio não foi demolido, porque os moradores do Bebedouro conseguiram, na justiça, transformá-lo num memorial. Eles não aceitaram a retirada dos restos mortais de gerações de famílias dos jazigos comprados há décadas. Aqui continua sendo um corredor muito grande nas horas de pico. Principalmente pela manhã, ao meio-dia, e às seis horas, às dezoito horas. Quer dizer, fica um engarrafamento enorme aqui de automóveis, aqui nessa ladeira descendo. E isso, pra eles, não tem perigo. Entendeu? Agora, sepultar pessoas aqui tem perigo. A desocupação dos imóveis se deu por risco de afundamento do solo, mas moradores que permaneceram em suas casas, nas áreas próximas das desocupadas, questionam o critério geológico. É o caso dos flechais, que é monitorado pela Defesa Civil. Em diversos bairros, como aqui no Flechal de Cima, encontramos a mesma situação. De um lado, terrenos completamente isolados, com imóveis completamente demolidos. E de outro, casas habitadas por famílias que não estão na zona de risco, na área de risco, definida pela Defesa Civil. Os moradores questionam exatamente esse critério, alegando que estão na mesma localidade, correndo os mesmos riscos. Os moradores dos flechais, que antes trabalhavam e se beneficiavam dos serviços dos bairros desocupados, questionam a obrigação de lá permanecerem em troca da construção de creche, escola e de um centro pesqueiro e comercial pela Braskem. Outro problema dos flechais é a impossibilidade da pesca do sururu. Nós vivíamos do sururu. Nós fomos criados do sururu. E agora tem ali, uma placa, dizendo que vai revitalizar, sendo que isso aí não vai trazer mais o que nós tínhamos de bom e de melhor para sobreviver, que era o marisco do sururu. Em dezembro, o rompimento da mina 18 da Braskem provocou abalos na área monitorada e não desocupada, como a Marquês de Abrantes. Elizabeth Santos, moradora do local, dorme no sofá da sala com medo do teto desabar. Nesse segundo tremor que teve, foi quando aqui tremeu. Eu estava com o chá que estava no sofá. Aí senti que o sofá que nem estivesse andando. Aí eu falei, ô, será que eu estou à dor de cabeça tão grande que eu estou ficando doida? Mas, de repente, o vidro desceu e quebrou. Aí eu disse, não, não estou sonhando. Além das rachaduras nos imóveis, moradores da Marquês de Abrantes convivem com água brotando do solo. Essa chuva que deu mesmo, a água ele bateu aqui, Não sei quando não entrou. Faltou pouco mesmo para entrar água dentro de casa. E a vida da gente é assim, se eu pudesse, não morava daqui. Está insustentável. Com certeza. Está tudo abandonado, não tem ninguém morando mais aqui para aqui. É difícil, não está tão difícil, né? É difícil. Lavra ambiciosa ou extração de salgemas sem limites. Essa é a conclusão da CPI da Braskem sobre o afundamento do solo em cinco bairros de Maceió. Após três meses de investigações, os senadores apontaram a falta de monitoramento e o descumprimento de regras mínimas de segurança na exploração das minas. No relatório final, os senadores recomendam a revisão dos acordos já feitos e o pagamento de indenizações com a realocação dos moradores que permanecem nas áreas monitoradas que não são consideradas de risco. eles também pedem uma redução no valor dos financiamentos dos imóveis adquiridos nessas localidades antes do afundamento do solo devido a sua desvalorização. Por fim, os senadores recomendam mudanças na legislação sobre o processo de mineração no Brasil para evitar novas tragédias ambientais. Creio que o Ministério Público deve reabrir e rediscutir esses termos ou os termos desse acordo para ampliar a área que deve gerar o benefício repensar o isolamento da população do bom parto ali da região dos flechais que deve repensar a questão da indenização por danos morais tem coisas que precisam ser revistas. Naquela época foi feito um acordo acordo que não tinha as informações que nós temos hoje que a empresa agiu sim com negligência com imprudência não respeitou as regras ambientais e há uma má fé configurada uma falta de transparência gigante em que se decidiu já depois de ter configurado o problema em se continuar buscando lucro acima de qualquer situação. Nós vamos entregar a Procuradoria Geral e a Polícia Federal para que eles dêem celeridade e as sugestões que nós estamos dando que seja feita a justiça aquelas pessoas que ainda não se sentiram se sentiram beneficiados pelo desastre que aconteceu ali com eles. Por meio de nota a Braskem reiterou que colaborou prontamente com as investigações da CPI encaminhando as informações solicitadas. A mineradora informou ainda que continua à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos sobre o caso de Maceió. De posse do relatório final da CPI da Braskem os moradores das áreas monitoradas esperam ser indenizados para saírem de lá. O que a gente quer aqui a população é ser realocada e ser indenizada que a gente não suporta mais essa situação que nós estamos vivendo. pode botar ouro em pó que não adianta mais a gente não quer ficar o solo a gente não confia mais no solo eles dizem que está em Cidade 01 quem vai confiar e agora daqui uns tempos a gente vai ter que sair então tirem logo nós nós precisamos sair daqui a gente não quer mais viver aqui. já imaginou a vida hoje sem internet? Difícil, né? Pois é o que acontece com mais de 42 milhões de brasileiros que não têm acesso à rede para assegurar que as pessoas de baixa renda possam pagar pela conexão com a rede mundial de computadores e também adquirir equipamentos como computador celular tablet a Câmara dos Deputados está analisando um projeto de lei que cria o auxílio internet 82% das casas brasileiras têm acesso à internet de acordo com a pesquisa da TIC Domicílios 99% dos usuários acessam a internet via aparelhos celulares apesar disso mais de 42 milhões de pessoas não têm acesso à rede um projeto aprovado na Câmara dos Deputados pretende ampliar a inclusão digital das famílias de baixa renda o auxílio internet será concedido às famílias inscritas no cadastro único do governo e será financiado pelo Fundo de Fiscalização das Telecomunicações o Fistel e pelo FUSCH do Tesouro Nacional para a relatora do projeto deputada Flávia Moraes do PDT de Goiás o projeto aprovado na Comissão de Previdência Assistência Social e Família além de inclusão promove a cidadania a conectividade ela traz acesso à cidadania ela garante a cidadania vários programas benefícios hoje são disponibilizados através de aplicativos e muitas vezes as famílias mais vulneráveis estão aí em localidades mais distantes que ainda não tem conectividade hoje nós estamos para além da educação a gente trabalha outro tema importante que é a telesaúde a telemedicina que tem a necessidade dessa conectividade também para chegar nos lugares mais distantes o texto segue agora para a análise da Comissão de Comunicação Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional sabia que são mais de 3 mil todas as semanas? A visitação é bem legal viu? Você sabe que se quiser rever qualquer programa da TV Senado tem tudo na internet pelo site da TV ou pelo YouTube até semana que vem pessoal tchau meu nome é Guilherme sou policial rodoviário federal vim conhecer o Congresso Nacional os poderes da Constituição estamos aqui agora no Senado Federal e na Câmara Legislativa conhecendo os poderes da União do Planalto e acho importante as pessoas conhecerem de perto este local faz parte da nossa democracia e fortalecimento dos poderes isso faz parte também do fortalecimento das instituições sociais e aí é muito importante que a população conheça de perto onde é feita as legislações do nosso país eu sou de Itu Estado de São Paulo minha cidade em 1883 ela fez a Convenção Republicana que foi o início da Proclamação da República em 1889 razão pela qual como bom Ituano eu vim visitar o Congresso Nacional e tem mais uma coisinha o primeiro presidente do Brasil civil foi para o Dente de Moraes que é Ituano também foi um prazer estar aqui essa visita é importante para nós conhecermos os nossos monumentos e fortalecer o turismo local é um passeio interessante e que eu particularmente adoro a democracia é super importante e nós precisamos fortalecer olha o meu recado para os parlamentares é façam seu trabalho direito porque nós estamos de olho em vocês é de extrema importância conhecer o Congresso Nacional no qual essa casa é onde provém as legislações do nosso país conhecer como que funciona conhecer como que é deliberado todas as ocasiões do nosso país é importante visar o bem comum promovendo políticas públicas de qualidade no qual visando desde a classe mais baixa até a classe mais alta para que possamos todos num consenso viver essa democracia de forma viva de forma diversificada no qual englobe todo o nosso país meu nome é Helene Cristine sou empresária em Brasília há 15 anos hoje eu estou aqui para uma visita mostrando a capital para a minha contadora de São Paulo que eu não a conhecia ela já trabalha comigo há 5 anos e está conhecendo a capital e essa visita é a terceira vez que eu venho é muito interessante seja você de direita de esquerda você tem que conhecer o Congresso Nacional e é isso é um passeio muito interessante e você que está me assistindo lembre-se democracia é poder na mão do povo do povo do povo Legenda por Sônia Ruberti